O professor de Direito e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Roberto Rosas, abriu as portas de sua biblioteca para a equipe do Luminuras. Ele disse que adora obras de história e estudou latim por sete anos e que seu autor predileto é Euclides da Cunha. Natural do Rio de Janeiro, Roberto Rosas é apaixonado por história e estudou latim por sete anos. A leitura entrou na vida dele na infância, por influência do Colégio Pedro II. Seu autor preferido é Euclides da Cunha, de quem possui a obra completa. Eu vou mostrar a vocês uma parte dos meus livros, porque eu tenho aqui uma pequena parte e uma grande parte que está no meu escritório. O problema é de disponibilidade de espaço e de tempo. e mostrar alguns livros interessantes que eu reponto fundamentais para todas as pessoas que leiam e têm interesse na literatura em geral e em alguma coisa de literatura jurídica. E para, vamos dizer, livros que são paradigmas de informação, de influência, de presença na vida tanto das pessoas como o lazer, como dos profissionais naquilo que diz com o livro jurídico, o livro técnico. Eu começo por aqui numa influência que eu acho que não é uma influência só minha, que é em relação a Machado de Assis. O maior escritor brasileiro, sem dúvida, e a importância do Machado de Assis se coloca até hoje, pelo que se vê das editoras, editando novamente, e após cem anos da morte de Machado de Assis, editando a obra de Machado de Assis, seja em avulso, como esse clássico, o maior livro do Machado de Assis, que são as memórias póstumas de Brascubas e Quim Casborbas e outros livros que todo mundo conhece. Esta é uma edição muito especial que o Ministério da Educação fez em 1960, mas outras estão sucedendo. É só ir às livrarias que nós vemos uma profusão de edições de Machado de Assis. Essa é uma grande presença, é uma grande influência para todas as pessoas que leem, que escrevem, enfim, tem um significado todo especial. Ainda no setor de literatura, eu diria que é uma grande presença no Brasil, e uma influência muito grande, em relação a Fernando Pessoa, o poeta português da mais alta expressão em Portugal. E eu trouxe aqui uma edição especial, o primeiro livro que se editou no Brasil em 1957, sobre a poesia de Fernando Pessoa. É uma editora do Rio de Janeiro, chamada Livraria Agir, que começou a publicar uma edição chamada Nossos Clássicos. E esse foi o primeiro livro publicado pelo Brasil em resíduo de Fernando Pessoa, em 1957. Fernando Pessoa hoje é divulgadíssimo em inúmeras edições brasileiras mesmo, além das edições portuguesas, e tem um imenso significado na literatura brasileira. E todo mundo conhece os poemas de Fernando Pessoa, além daqueles chamados heterônimos, que são aqueles Alberto Caeiro, enfim, nomes que nós diríamos, entre outras palavras, como se fosse um pseudônimo, mas não é um pseudônimo, mas sim uma outra figura representando aqueles poemas de Fernando Pessoa. Portanto, ele tem um significado muito importante na literatura brasileira, na leitura brasileira, e o Fernando Pessoa tem um lugar à parte como influência para todas as pessoas que gostam de poesia. Gostaria de assinalar também, para mim, uma pessoa que é fundamental na literatura, foi Euclides da Cunha. Euclides da Cunha tem um significado importante porque o seu livro, Os Sertões, ele teve uma expressão muito forte como o reflexo da campanha de Canuzio na Bahia, e isso teve um divisor de águas, quer dizer, o romance, a literatura, antes de Euclides da Cunha e depois de Euclides da Cunha. E o significado é tão grande que este é, eu mostrei uma edição antiga, Hoje, recentemente, a imprensa oficial de São Paulo e o Estado de São Paulo publicou uma requintada edição dos Sertões a propósito de uma nova apresentação, que na verdade é uma ortografia nova, enfim, sem estar prejudicando a obra principal de Euclides da Cunha. E Euclides da Cunha, portanto, é realmente um escritor fantástico, porque ele descreve um Brasil, um Brasil real, da verdade, dos problemas do Brasil, o interior do Brasil, diferentemente da literatura do litoral, como era essencialmente a literatura brasileira desta época, o Euclides da Cunha, no início do século XX, que era uma literatura urbana, uma literatura própria do litoral, principalmente do litoral do Rio de Janeiro, onde estava a capital do país. Gostaria de fazer umas observações ainda na nossa área, porque, afinal de contas, nós estamos aqui tratando de uma área jurídica sem ter essa pretensão de falar somente de livros jurídicos. Mas gostaria de falar de livros que são livros notáveis, de importância para o direito brasileiro, escritos no Brasil e trabalhados no Brasil. E um dos primeiros importantes foi o livro de Pedro Lerça, que foi um ministro do Supremo Tribunal muito importante, que teve uma importância muito grande em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e importância na vida jurídica de São Paulo como professor, e depois de ministro do Supremo Tribunal, que é este livro sobre o poder judiciário. É o primeiro livro que foi escrito em 1915, que trata do poder judiciário sistematicamente e não apenas um detalhe de poder judiciário, isoladamente, que há até poucas obras, até hoje, sobre o poder judiciário. Mas essa é uma obra clássica do Pedro Lerça sobre o poder judiciário. Observaria também, já não é um livro brasileiro, mas sim traduzido para o Brasil, de Piero Calamandrei. Calamandrei foi um grande jurista, professor italiano, que escreveu esta obra, que na verdade, em italiano, é um elogio dos juízes feito por um advogado. Esse é o título que se deu no Brasil, ele, os juízes vistos por um advogado. Mas, na verdade, a obra principal italiana do Calamandrei é o elogio dos juízes por um advogado. É um livro fantástico em termos de verificação, porque é um relacionamento muito importante entre o juiz e o advogado. O sentido que deve existir nessa interação profissional entre o juiz e o advogado. O juiz não pode ficar lá encastelado, separado, e o advogado, do lado de cá, também separado. Porque no meio disso tudo existem as partes, os interesses, o direito, a justiça, e ali ambos estão tentando superar angústias que geralmente estão nos processos, nas demandas, enfim, quem vai para a demanda vai para o judiciário, está em crise. E essa crise tem que ser resolvida pelo judiciário. Quem vai resolver? O advogado que leva a crise e o juiz que resolve a crise. Sem haver essa interação, não há possibilidade de chegar a um bom final, qual seja, de uma justiça, de uma boa aplicação do direito.